Foi daqui que pediram comentários sobre o quarto episódio da segunda temporada de Bridgerton, então não vou me alongar muito aqui nessa introdução. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe hashtag Maratoxinha Bridgerton nas redes sociais pra gente ver que você tá acompanhando todo esse projeto maravilhoso aqui no canal. Quarto episódio, Cris Siqueira. Sabe o que esse episódio é, Cris Siqueira e Ju? Triste. Esse episódio é um disparate, é um desrespeito, é uma pantomima, é uma palhaçada. Vamos, galera, mulheres. Vamos, gente. Tô arrasada com esse episódio, desculpa aí, gente. Não tô dizendo que o episódio é ruim. Não é, não é. Eu só tô muito triste. Tu achou ruim? Tu achou ruim? Eu não achei ruim, não. Eu não gostei do episódio. Bom, se ele é ruim em várias camadas de produção... Não, de história, não. Não, não gostei do episódio mesmo, assim. Não gostei dos acontecimentos. Não como fã, mas não gostei da montagem da história. Foi uma barrigada. É, eu não gostei da montagem, assim. Não gostei da barrigada, não. Eu acho que é triste. No episódio anterior, a gente gastou um tempão vendo Aubrey Hall pra construir a relação do Anthony com a família Charma pra ter profundidade. Foi o que eu entendi. Estamos aqui gastando um tempo levando eles antes pro Anthony conhecer, pra todo mundo conhecer, pra gente ver o passado do Anthony, pra ver como que a Kate pensa, como que a Edwina pensa, pra gente entender melhor esses personagens e desenvolver quando tiver todo mundo aqui. A sensação que eu tive é que não desenvolveu nada nesse quarto episódio. Nada, nada. Foi um grande balde de vou explodir a sociedade aqui, porque eu quero trabalhar um monte de assunto ao mesmo tempo, assuntos que nem estavam na pauta. Trouxe o Philip Crane com a Marina. Eu amei isso. Porque quem leu o livro que é relevante sobre a história do Philip Crane e da Marina, sabe que naquele ponto lá na frente, a gente queria muito saber de coisas do passado. Então, foi uma chance da gente ter um vislumbre da Marina como ela tá, sobre a história dela, sobre a Amanda, o Olive. Tenho certeza que vocês que estão fãs aí do outro lado gritaram, falando com a Amanda e Olive. Tipo, é muito forte pra todo mundo isso. É muito forte ver o Philip vindo de uma estufa, só falando de planta, ele tendo essa vida paralela, o lago na frente da casa dele. Tudo isso é muito relevante pra história que a gente conhece. E isso acontece lá no sexto livro? É, lá na frente. Não vou falar onde pra galera não pegar a escolha, mas foi lá na frente que rola. É muito legal a gente ver tudo isso. E ali naquele começo de episódio, eu falei, tá, é o closure que o Colin precisa pra caminhar com a vida dele. É o closure que a Marina também precisa e que o Philip Crane precisa ali pra poder tudo acontecer do jeito que tem que acontecer. E aí eu falei, tá, eu entendi o que a série tá fazendo e eu concordo. Concordo. Mas a partir dali, descambou assim pra um monte de acontecimento que na minha concepção... Foi corrido. Não, nesse momento não faz sentido. Não é nem que, tipo, ai, mas não entregou o que você queria e é por isso. Não! Porque eu já sabia que ia mudar coisa. É uma série. É uma adaptação. O tipo de acontecimento que a série trouxe que não acrescenta em nada. Foi um episódio inteiro de coisas que não acrescentam em nada na história. Porque, tipo, a gente sabe como vai terminar essa história. É, bem óbvio. Sobre os Feather, então, eu achei... Eu entendi o porquê que algumas coisas aconteceram ali, diferente do que era o livro. Aconteceu diferente também. Aconteceu. Eu entendi Penélope, eu entendi Eloise, eu entendi muita coisa ali. Entender é uma coisa. Gostar é outra, completamente diferente. Foi o que eu tava imaginando, né? Pelas especulações, até do último vídeo. Do que vocês achavam que ia acontecer, pra onde iria caminhar, o que vocês sentiram falta. Então, assim, eles já colocaram uma frustração grande no episódio 3. E aí, nesse, foi um balde de frustração. Nossa, eu tô arrasada, gente, com esse episódio. Normalmente, assim, corroborando o que o Panda tá falando, sim, foi um balde de frustração. Um balde de frustração. É, é a curva que a gente sabe que o romance tem, né? Mas aí aconteceu exatamente o que você falou que não queria, que é voltar uma irmã contra a outra. Quando elas mostram uma união fora do comum. Eu sabia que tava caminhando pro que eu tava imaginando, gente. Então, mas eu acho que isso faz sentido, no fim das contas. Porque no livro é romantizado demais a relação das duas. Eu acho que o que a série entregou condiz mais com a realidade do que o que o livro entrega. Eu gosto até da Edwina ser muito fiel ao que ela sente, dela não ser um fantoche. Porque no livro ela é quase um fantoche, sabe? Sim. No livro ela não pensa por conta própria. Verdade. A Kate que pensa pra tudo. Então, aqui, deram personalidade pra Edwina. Isso eu curti muito. Eu gosto que ela ficou feliz com o pedido de casamento. Não, mas aí fica... Ah, eu fiquei muito triste nessa série. Eu chorei. Putz, foi um muito balde de água fria pra mim. Foi. Assim, sabe o que eu acho que ficaria legal? O meu roteiro de Bridgerton. O meu roteiro de Bridgerton, eu deixaria no ar se a Edwina conversou de fato com a Kate naquela noite. E aí, o Anthony pede em casamento e ela nega. Isso seria legal. Mas não teria... É porque não teve desenvolvimento dela. Não ia ter estupinha, estupinha. Não teve desenvolvimento dela. Do quê? Da Edwina. Tem uma coisa que ela fala, por exemplo, quando ela tá conversando com o Anthony, que eles estão em Aubrey Hall e eles começam a falar... Ela começa a dizer que gosta muito dos livros, gosta muito de contar as histórias e tudo mais. O Anthony é um cara pragmático, como eu tinha falado, né? É um cara que segue a regra e não é muito fofo nem nada disso. Eu acho que a Edwina, ela precisava se desencantar dele pra ter algum tipo de reação a esse pedido. Não poderia ser a Kate. E eu acho que é isso que a série tá construindo, que não tem no livro. Eu acho que ela vai perceber que o Visconde está agindo do jeito que ele imagina que ela espera para tê-la do lado dele. E aí ela vai se desencantar porque ela sabe que ela merece mais. Esse caminho que a série tá tomando, eu acho muito incrível. Você acha que o pedido de casamento nasceu pra ele evitar que a Kate viaje de volta pra Índia? Não, ele sabe que a Kate vai embora. O pedido nasceu porque ele sabe que ama a Kate. No momento que a Daphne fala pra ele assim, ah, porque você tem que amar a mulher, não sei o que, não sei o que. Aí ela fala, o que você vai fazer? Aí ele, eu sei o que eu vou fazer. Aí ela, que bom. Ela acha que ele vai ficar com quem ele ama. Exato. Mas não, ele vai ficar com quem ele não ama, porque ele não quer ser o Edmund de uma Violet. Isso. Agora, deixa eu pensar numa coisa aqui. Eu não sei como funciona romance de época, porque vocês sabem, quem tá acompanhando aqui sabe que eu não sou de ler romance de época. e o Bridgeton foi uma exceção. Vocês acham que seria possível, por exemplo, acontecer o casamento deles, Edwina e Visconde, ok? Pensa nisso. E aí, se isso... Tá, eu tô aqui jogando pro planeta, tá? Kate vai embora. E ele vai atrás dela? Não. Vocês acham possível isso acontecer? E aí, a outra vai e termina com ele? Então, ele vê que não é ele, que não é ela que ele ama? Não, porque olha só, a mãe dela passou por isso. A Mary passou por isso. Ela fugiu com um cara que... Não, é por isso que eu tô dizendo. Mas não vai acontecer, não. Não com o Kate e com o Anthony, porque ele é Visconde. A partir do momento que ele é Visconde, ele é capaz de perder o título, se ele fizer uma coisa assim. A família inteira. Ele falha a família inteira. Ele falha a família inteira. Ele não vai fazer isso, não. Entendi. É igual o Duke, sabe? Quando o Duke volta desesperado com a Daphne e tudo mais, pra fazer tudo aquilo ali, ele tá abrindo mão de uma coisa, né? Que ele participa do duelo e tudo na primeira temporada. Ele abre mão de uma coisa dele, que era um princípio dele, pra estar com ela. Porque ele sabe das consequências, pra ela e pra ele, de muita coisa ali. Tem. Então, não tem como. O título é uma parada que trava muito eles, assim. Qualquer outro ali, tipo o Benedict, o Colin, todos eles podem fazer cagada. É aquela parada do primogênito, né? É, não pode. Porque a gente tá muito curiosa do rumo que vai seguir. É, é verdade mesmo. Porque, assim, agora mudou completamente o livro. Tipo, mudou. A gente não sabe o que vai acontecer. Até porque o livro é muito engessadinho em tudo que tá acontecendo, né? Uma coisa que é muito linear. Eles se casam, beleza, tal. E aí tem uma vida. E o atrito mesmo, o final, é ele entendendo que ama ela. Porque até então, o fator amar só vem depois que eles casam, né? É, mas eu acho legal, assim, essa inversão do... E é por isso que eu digo que o meu... É uma repetição da primeira temporada. Mas o meu desgostar desse episódio, ele não é sobre comparação com o livro. Assim, eu quero deixar isso muito claro. Porque eu sei que pode ter gente que vai interpretar isso. Eu, inclusive, tô achando o desenvolvimento da Kate com o Anthony muito melhor na série. Do que no livro. Porque tá dando espaço pra ele lutar contra os preconceitos dele. Antes de se casar, obrigado. Sim, eu tô gostando também. Com ela, né? Porque no livro, ele é obrigado a casar com ela por conta da parada da abelha. Sim. Porque ele chupa o negócio. Porque pelo que eu tô vendo, a série vai fazer com que ele queira estar com ela. Isso. E aí, eles já vão começar o relacionamento se amando de verdade. Porque o conflito dele e dela é aceitar que eles se amam. Sim. Então, tá tudo bem. Eu concordei super com essa mudança. E eu acho que eles, enquanto casal épico, que são na família Bridgerton, eles merecem ser esse casal que casaram por amor. Como Violet e Edmund. O que eu não gostei foi da salada de fatos e acontecimentos que aconteceram nesse episódio. Da Penélope, cara. A Penélope, eu sei o quanto ela é apaixonada pelo Colin. Todo mundo sabe. Mas ela tem amor próprio. Nos livros, ela tem amor próprio o tempo inteiro. E ela não teve amor próprio nesse episódio. Mas esse casal tá estranho. Não tá tendo. Os dois estão estranhos. Eles tão construindo a história dos dois de um jeito muito bagunçado. E aí, eu vou falar o ápice do meu desgostar. Todo mundo sabe, pelos vídeos de Bridgerton que eu já fiz aqui, que o meu casal favorito é Penélope e Colin. Todo mundo sabe que é o meu livro favorito. E eles estão diluindo esse livro em vários momentos, assim. Vários acontecimentos que são relevantes no livro. Eles estão diluindo porque é a história de dois personagens que tem muita presença. Em outros livros também. Eu tenho um pesar muito grande pelo que vai acontecer na história deles. E o que vai sobrar pra ser contado na história deles. Sabe? Porque eu acho que tem... É, porque vai ficar menor. Não é como é porque, assim... Vai ficar como se fosse... Não fosse o foco, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eles vão juntar essa história com outra. No final eu falo isso porque eu tô esperando esse desenvolvimento aí. Mas esse jeito dele, do Colin, falar da Lady Wilson, não. É legal? É. Porque ele realmente não gosta dela. Como é que eu fiquei chateado por ele ter falado, sabe? De verdade, assim. Mas essa é uma questão. Tipo, ele... Porque ele desmereceu ela pessoalmente, como mulher e profissionalmente, sem saber. Sim. A evolução do Colin é perder essa toxicidade. Ah! É entender que aquilo ali é um negócio. É entender que as mulheres não são a Dafne. Não são a Violet. A gente não pode esquecer que pros Bridgertons, a referência são os Bridgertons. Eles são egocêntricos. Ah, mas eles são fofos, são divertidos. São. Só que eles são uma família egocêntrica. E é por isso que eu recomendo sempre ler outros livros da Julia Quinn do mesmo universo. Porque aí você sente a diferença das famílias. Quando você tem uma visão, por exemplo, dos Smites Smiths. Quando você tem uma visão de outra família, não tem privilégios. Olhando pros Bridgertons, a mesma coisa no livro que aparece mais dos Featherington. Eles olham pros Bridgertons e você vê, cara, que é muito roubado ser Bridgerton. Entendi. É muito roubado, sabe? É jogar no easy, né? É isso. Você chega num lugar e todo mundo se curva. Por quê? Você é Bridgerton. É, você não viu como é que tava com o Bisconde? É um título. É. Você ser Bridgerton, sabe? Então é muito roubado. Cara, assim, sobre o que você tava falando, né? Dos Feathertons. Eu agora tô muito curiosa pra saber o que aconteceu. Porque assim, na primeira temporada, eles perderam o pai. Que, tipo, tinha vício de jogo e eles descobriram que eram pobres. Foi um cara que é um primo distante, tio, sei lá. Pra poder prover na família, né? Organizar tudo ali. Cara, o cara é tão ferrado quanto. Cara, eu fiquei assim. É um período em que essa alta sociedade britânica vivia de aparências. Tanto que lá na primeira temporada, quando vem o príncipe da Prússia, que é uma coisa que não tem no livro também, ele traz esse olhar ali pra galera do tipo, Meu Deus, vem um príncipe. Isso salva qualquer família. Porque eles estão numa pseudo-crise eminente de todo mundo ali. Entendi. Eles estão com um cagaço de ter que mandar a gente pra guerra. Eles estão com um monte de coisa ali rolando na alta sociedade. Entendi. E aí, quando a gente vê todos esses acontecimentos agora, nessa temporada, e tudo que tá se desenrolando ali nessa alta sociedade, a gente percebe essa construção que vai colocando todos os personagens em conflito. Sim. agindo de forma desesperada. Então, ter homens da alta sociedade super falidos, mas fingindo que não são, é a coisa mais comum que vem. Então, eu achei isso super legal, porque, enfim, eu não conheço muito a história dos Feathertons, né? Eu achei muito legal e é muito ruim ao mesmo tempo, porque ele escondeu, né? Se ele não tivesse escondido, talvez a família tivesse... Mas é a nossa de estátuas, imagino. Não, não contou porque é homem, né? E ela não é, é bizarro, assim. E, cara, aguarde, porque tem muita gente falida aí nessa história. Agora, assim, antes da gente falar uma coisa que eu queria terminar, a gente não falou isso no episódio passado, mas eu acho legal a gente voltar sobre o boyzinho lá da gráfica que a Eloise tá... Verdade, apareceu de novo. Sim, a gente tocou... Ela tocou nesse assunto. O que você acha, Cris? O que você acha que ele pode ser importante? A gente tava até falando sobre isso, né? Ele pode ser adaptado ali? Então, a Eloise tá mais militante na série, né? Ela não é tão militante assim. Ela é independente no livro, mas ela não é tão militante quanto tá sendo agora. E ela tá lendo panfletos sobre feminismo. Foi um momento da história ali que o feminismo veio com muita força, principalmente através da literatura. E eu acho que a série tá caminhando pra empoderar a Eloise mais do que ela já é empoderada. E talvez aconteça coisas ali que a gente imaginava no livro, mas não teve como resposta, porque a Julia Quinn é muito tradicional, né? Talvez ela pegue alguém antes do casamento. Olha! Eu acho que isso seria, assim, o carimbo do empoderamento da personagem. Eu gostei desse menino. Ela pegar alguém e não se apaixonar ao ponto de querer casar, nem nada disso. Só pegar alguém, né? A gente sabe que a história dela vai render ainda um bom tempo. Ah, eu quero. Cara, menção honrosa que eu preciso dar, por favor. A cena da Kate e do Anthony dançando. Nossa, que cena linda. Nossa, que cena linda. Nossa, gente, sério. Que cena. Que tensão, que química. Que química, que... Eu já tô legal, assim, da química deles. Eu também é outra coisa que eu não digo. Poderia ir além, né? É, eu acho que já tá beirando o infantil. E aí nem a Julia Quinn consegue esperar tanto. Pra mim já tá beirando... Já era pra estar se pegando. Já era pra estar no fogo. Não sei se se pegando, mas oficialmente, sozinhos, eles aceitarem mais... Sabe? Tipo, eles não precisam aceitar socialmente esse relacionamento. Que é uma coisa que você fala o tempo todo. Mas interno, sim. Que todo o puritanismo da nobreza... Sim. Tá no primeiro livro e só. Só no primeiro livro. A galera se pega real. Não é? Mas cadê isso? E uma coisa que me incomoda é que, assim... No livro, todo mundo tem a defesa de conhecer... Mas cadê? Ela não para de ferrar. No livro, todo mundo tem a defesa de conhecer os pensamentos dos personagens. Na série, a gente não tem acesso aos pensamentos. Então, o mínimo que a série poderia corroborar ali... Era dando momentos, tipo... Cara, se a Kate ficar olhando pra chuva, passando a mão no pescoço... Passando a mão no cabelo, sentindo calor... Todo mundo sabe o que isso significa. Ela não precisa pensar com palavras. Ela pode demonstrar o tesão dela. E ele também. Sim. E eu acho que a série tá enrolando um pouquinho demais pra entregar isso. É, vamos ver como vai ser agora. Não precisava. Vamos ver como vai ser agora, no próximo episódio. Agora eles vão voltar pra Londres, né? Agora vai começar o Miss Ancine de novo, de baile. Provavelmente já vai voltar marcando o casamento. Porque Bridger tá desesperado. Aquela cena do trailer, eu acho que é ele no seu casamento com a Edwina. Vamos pro quinto episódio. Falei que eu achava que era ele... Gente, eu acho que ele vai largar a notar. Ah, não sei. Eu acho. Então, eu acho que ela pode chegar pra ele e falar assim... Você tem certeza? Na hora vai voltar. Nossa. Tem certeza? Eu acho que estraga a história fazendo isso. Mas vamos ver. A gente vai ali ver se é isso mesmo e volta já já pra falar mal. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma